O Filipe, eu acho que a empresa vai ser obrigada a pagar as coisas para ele, não paga não, não vai pagar, não vai pagar, é igual um teado, é, mas não tira, na época também o Teotano falou com ele, o Pires também estava para sair, o Teotano falou assim, enfim, tira a carteira dele, tiver que pegar a vaga, está sendo como o motorista da Havan aí, vai está ganhando o dinheirinho, daqui a pouco você tira a breeze e passa para tratorar os aeronave, eu queria dizer, não, 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 não. Noे, fica naquela, não, não. Aí falou que é a Ana Paula, que é o carro dentro do doce de leite, o carro dentro do corpo, gerente lá da Carepa Plка tinha prometido a ele, vamos estar lá no mochê-lhe parado, mó mentira, mó conversa fiada e até onde está Impondo Dedo. Valmir, sabe o que tu faz? Pergunta essa menina aí. Vai lá no sapatinho, não fala nada com o Felipe, não fala nada com o Wallace, não fala nada com o Carlos. Vai lá, quando você tiver resposta lá no e-mail, uma coisa e tal, um papel, copia, pede alguém que vai te dar um papel.